Pergunta pra ele a sua cor preferida Eu garanto ele não vai saber te responder Sou eu quem amo você Será que acha certo o futuro incerto Ao lado de alguém que não merece te ter Sou eu quem amo você Meu amor é de verdade, não tem falsidade Você sabe bem Pra apagar meu sorriso foi buscar carinho nos braços de alguém E eu quis saber o que faço, tô feito um palhaço a esperar por você Vida, é hora de cuidar das nossas vidas Cicatrizar de vez essa ferida Essa vida bandida não vai te levar a lugar nenhum Vida, é hora de cuidar das nossas vidas Cicatrizar de vez essa ferida Essa vida bandida não vai te levar a lugar nenhum Cicatrizar de vez essa ferida Cicatrizar de vez essa ferida Pergunta pra ele a sua cor preferida Eu garanto ele não vai saber te responder Sou eu quem amo você Será que acha certo o futuro incerto Ao lado de alguém que não merece te ter Sou eu quem amo você Meu amor é de verdade, não tem falsidade Você sabe bem Só pra apagar meu sorriso foi buscar carinho nos braços de alguém E eu sem saber o que faço, tô feito um palhaço a esperar por você É hora de cuidar das nossas vidas Cicatrizar de vez essa ferida Essa vida bandida não vai te levar a lugar nenhum Vida, é hora de cuidar das nossas vidas Cicatrizar de vez essa ferida Essa vida bandida não vai te levar a lugar nenhum Vida, é hora de cuidar das nossas vidas Cicatrizar de vez essa ferida Essa vida bandida não vai te levar a lugar nenhum Vida, é hora de cuidar das nossas vidas Cicatrizar de vez essa ferida Essa vida bandida não vai te levar a lugar nenhum Você sabe bem que pra você ele é mais um Muito barulho pra você ele é mais um Que isso, meu papai! Canta muito!